Você é de mar e eu sou de areia Eu sou o cais, você é embarcação Eu sou a pedra onde você, sereia, passeia livre sobre o meu coração Você quis ver a vida mundo afora E eu, que vivia dentro da canção, não percebi que você foi embora Antes mesmo de me soltar a mão Seu pensamento via outros mares, mil continentes, na outra direção Possibilidades imaginou milhares E num repente, você me disse não Tomou coragem e mergulhou profundo Seguiu em frente, sem olhar pra trás Decidiu que iria conquistar seu mundo O que possuía já não lhe bastava mais Eu fiquei ali, naquela nossa praia Sentado na areia, sem acreditar Esperando o dia em que da água saia Que o meu grande amor venha me buscar Tchau 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 Tchau